Oi, oi gente, tudo bom com você? Não olhe pra mim não. Mas eu não olhei pra você. Aí ele tá aqui. Me atrapalhando, né? Quando ela é o carro aí aparecendo. Mas enfim, vamos continuar. O vídeo de hoje é esse mesmo que vocês estão vendo aí no título. É a Paraíba e Sua Linguagem, ou seja, a linguagem paraibana, né? Pra quem não sabe, eu sou da Paraíba, né? Eu nasci na Paraíba. Eu morava numa cidadinha lá chamada Teixeira, né? Acho que alguém deve conhecer, né? Mas enfim, se não conhecemos, vai aí e pesquisa no Google o que vai aparecer. Enfim, eu morava lá e agora eu estou morando em São Paulo. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like, tá bom? Deixa bastante like aqui pra estar me ajudando. Se inscreve por aqui, se você é novo, seja bem-vindo, tá? E ativa o sininho pra receber notificações de vídeo novo que eu estou trazendo pra vocês. E me sigam no Instagram. E o da Emily, tá? Que ela não quer aparecer. Quer aparecer? Emily não quer aparecer, mas tudo bem. Vamos lá seguir ela que ela segue vocês de volta. Vamos lá. Eu anotei aqui num papel. É bem diferente esse conteúdo. Por que a China? Assim. Achinho. Assim, eu achei bem interessante trazer esse vídeo pra vocês, porque tem gente que não conhece as gírias da Paraíba, de São Paulo e tudo mais. De São Paulo eu vou trazer, tá bom? Só não sei quando, mas eu vou trazer. Enfim, vamos lá. Vai ficar bem curto esse vídeo, eu acho. Mas enfim, vamos lá. Aparilha é sua linguagem. Eu vou contar as gírias e o que define essas palavras, tá bom? Vamos lá. Eu conheço todos que estão aqui. Que eu anotei, né? Então eu conheço. Aparilha. Vamos lá. Tudo que é bom é massa. Ou seja, se uma coisa é boa, a gente chama de massa. O próximo é... Tudo que é ruim é perba. Aquele celular que não pega, mas a pessoa chama que é perba, não presta. Rir dos outros é... Ai, minha mãe tá morrendo aqui aqui. Nem comecei. Vamos lá. Rir dos outros é mangá. Acho que eu já ouvi esse daí de mangá. Tipo, ah, para de mangá. É, porque tá rindo dessa pessoa. Mangá é rir do povo. Tá com raiva é invocado. Você também já ouvi falar isso aqui, né? Invocado. Já? Aquela pessoa tá com raiva, você diz, tá invocado? Próximo. Ficar cheio de não me toque. Ou é frescura. Quer dizer que é pantinho. A gente tá com pantinho, essas coisas. Eu nem uso direito essa palavra. Faltar aula é gazear. Aqui é como? Cabular. Cabular, que é cabular. Tá vendo que tem diferença? Em cada estado tem, né? É. Enfim, vamos lá. O que não vale é não voga. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Colar na prova é filar. É filar. Aqui é colar. Aqui é colar. Colar. Também não queremos colar. O bobo, aquela pessoa boba, ou a pessoa se chama, tipo assim, se chama de leso ou abestalhado. Essa pessoa é muito boba, entendeu? Ai, eu sou muito ruim de explicar. Aquela pessoa medrosa se chama frouxo. É, aqui também. Aqui também? Isso, chama você de frouxo. Sim. Aquela pessoa que anda preocupada, quer dizer que tá aperreado. E aqui? Tá preocupada? É. É verdade. Fala preocupado mesmo. Aqui é normal. Vamos lá. Ligeiro ou apressar é se aveste. Se aveste, não se mora. Estranhar algo é oxente. Aquela coisa estranha, tipo assim, você tá falando uma coisa que você não entende, você fala oxente. Eu uso isso às vezes. É, me usa. Mas é engraçada essa palavra. Quando alguém gosta de aparecer, é a mostrada. Verdade. Quando não gosta de algo, diz. Vote. Nossa, eu usava essa palavra, mas agora nem uso mais. Não sei por quê. E aquele negócio de estouro. Estouro lá quer dizer que é pipoco. A gente chama pipoco. Olha o pipoco. E aqui é de touro, né? Não fala. Eu não sei como é que aqui fala. Touro. Não, eu não sei como é que aqui fala. Eu sei de touro também, né? Não sei. Enfim, vamos lá. Pender a paciência é vacilar se lascar seu filho da gaita. Não sei se pode falar isso não, mas eu falei. Aqui é vacilar se lascar, filho. E aqui é muito pesado, né? E lá é outra coisa. Aquela caatinga de suor, a gente chama de inhaca. Algumas pessoas aqui também chamam. Inhaca? Aqui eu falo de inhaca, cheio de morrinha. Sujeira, que é sujeira. A gente chama de grude, que é grude. Muito louco. Muito louco. Cadê? Aqui. Pessoa com muita conversa pede se deixe de arruder. Aquela pessoa que fica só enrolando, enrolando, em vez de falar, enrolando, deixa de arruder. Quem tem sorte é cagado. Aqui também fala assim, né? Aqui também é conhecido. Aqui em São Paulo é conhecido que é cagado. Se você quase é atropelado e não é atropelado, você fala, nossa, cagado. O próximo. Já pescoço se conhece por cangote. Dá um cheiro naquele cangote. Eita, eu. Quem entra sem licença quer dizer em buraca. Em buraca. Vem que eu não deixei. A minha mãe falava em buraca, pode entrar. É assim. Quem grita muito é gasguita. Vai dar uma verdade. Lá a gente tinha uma gasguita. Deixa de ser gasguita. Quem grita? Sim. Não, pode falar. Deixa de ser escandalosa. Escandalosa? E por último, que essa história é muito louca. É o tato pernilongo, que lá se chama muriçoca. Eu fui falar uma vez para a Emily, o amor de muriçoca que era, de que diabo é isso? Aí eu falei, eu perdi longo. Não, agora, aquele dali que você falou antes, como é que é? Muriçoca. Não, antes que eu der a risada, que é, ah, pode entrar. Em buraca? Ela tá morrendo de rir aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem um parque, então, é só deixar muito lá que a Rita eu trago, tá? É um buraco. É um buraco. É um cadamuriçoca, o pernilongo. É isso, gente. E eu vou trazer também as gírias paulistas, que eu não vou ver ainda, tá, gente? É só questão de, né? Aí tem um bicho ali. Mas, enfim, não se esqueça de deixar o like aqui, ó. Tá? Deixa o like. E aí?